Transnotícias Transamérica, o seu primeiro programa. Toque Brahma Kumaris do dia. No mundo moderno estamos condicionados a nos compararmos com os outros. Assim como vemos, comparamos. Assim como comparamos, desejamos. E como desejamos, perdemos a habilidade de sermos contentes com o que somos e temos. Que tal dar um fim a esse hábito da comparação, hein? Para isso tenha em mente que você é singular, único e é impossível ser igual a outro alguém. Lembre-se ainda que a sua vida é um presente e uma oportunidade de criar o seu próprio caminho e de moldar o seu destino. E para completar, não esqueça que você já tem o que precisa. Pois é, você deve ter o suficiente. Se não tem, eu desejo para você tudo o que é necessário. E assim a gente começa o dia com você, tocando músicas, trocando ideias, sem perder a notícia. E já sabe, a partir de hoje o seu contato é o 3014-0444. 3014-0444 para adquirir a Agenda Atitude 2012, na opção vermelha e preta. Vai estar na internet hoje para você ver direitinho a capa da Agenda Design. Agenda Atitude, Agenda Livro, Livro Agenda. E também do livro Feliz Dia Novo, com CD. O lançamento de uma série especial para você nesse fim de ano. Verdadeiro de presente, mensagens para despertar.